Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o review completo do novo fone Redmi 6 Play. Um dos fones Bluetooth mais baratos da Xiaomi no momento que eu estou gravando esse vídeo. Caso você queira comprar esse fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Também vou tentar gravar o comparativo deste modelo com outros fones. Participe aqui em nosso canal, já chegue nesse vídeo deixando o seu like e participe também dos nossos grupos de promoção. Vou deixar os links na descrição e vamos lá. Vou falar mais detalhes deste fone. Vamos lá, vamos ver com mais detalhes este fone. Um dos mais baratos da marca no momento que eu estou gravando esse vídeo. O modelo Redmi Buds 6 Play. Vamos lá, vamos ver como o fone vem aqui na caixa. Aqui está o fone, bem protegido, o fone junto com a case. Este modelo também vem dois pares de borrachinha adicional, caso você queira trocar. Aqui está o manual, manual que conta com vários idiomas. Este modelo também não vem com o cabo para carregar, igual o modelo Redmi Buds 6 Active. Vamos lá, vou tirar aqui o fone do plástico de proteção. Vamos ver com mais detalhes este modelo. Aqui está a case. Achei bonito o design da case, aqui é o botão na case. E aqui está os fones, bem protegido dentro da case. Olha os detalhes deste modelo. Achei bonito o design do fone. Este fone que conta com touch, para você utilizar funções em música e também em ligações. E é assim que ele vem na caixa. Ele tem um pequeno LED aqui na case. E é assim que ele vem na caixa. Vamos lá, agora eu vou conectar o fone no Bluetooth do smartphone e também no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Xiaomi Air Buds. Pode ver, ele encontrou os fones aqui no aplicativo. Eu vou selecionar esta opção. Ele está conectando. Eu já ativei o Bluetooth e também o GPS do smartphone. Ele pergunta se eu quero parear no Bluetooth. Eu vou aceitar. E pronto, ele já está conectado aqui no aplicativo. Ele mostra a porcentagem da bateria na case e também a porcentagem da bateria dos fones. Aí aqui você pode mudar as funções do touch. Aqui você pode editar os efeitos de som. Ele conta com essas opções aqui no aplicativo. Aqui você consegue editar algumas configurações adicionais. Este modelo tem um modo de baixa latência. Esta opção que não tem no modelo Redmi Buds 6 Active. Bem legal esta opção. E aqui você pode renomear o nome do fone. Ele também tem a opção para você encontrar os fones. Você pode selecionar um dos dois fones ou os dois. Ele tem um efeito sonoro no fone. Bem legal esta opção também. E aqui há mais opções do aplicativo. Eu achei que ele conectou bastante rápido no smartphone. Achei boa a qualidade do Bluetooth deste modelo. Ele que conta com Bluetooth 5.4. Este modelo conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações. Aqui ele mostra algumas funções do touch. Para você pausar ou dar play na música você aperta no touch duas vezes. Para mudar de música você aperta no touch três vezes. Ele adianta para a próxima música. Mas você pode escolher ou o fone do lado esquerdo ou o fone do lado direito. E aqui você pode selecionar para voltar para a música anterior. Se você quiser. Entre outras opções aqui. Aqui também se você segurar por alguns segundos no fone. Ele vai ativar o assistente de voz. Já funções em ligações. Se você apertar duas vezes no touch. Ele aceita a ligação. E depois se você apertar duas vezes de novo. Ele vai desligar a ligação. Em qualquer um dos dois modelos. E se você quiser rejeitar uma ligação. Você aperta no touch três vezes. Agora este som que você está escutando aí. São dos fones Redmi Buds 6 Play. Estou aqui no estúdio. O computador está ligado. Estou tentando mostrar um pouco para vocês. A qualidade do microfone deste fone. Olha os detalhes do fone. Como ele fica no ouvido. Ele não tem cancelamento de ruído ativo. Mas eu achei que ele abafou um pouco o som. Ele conta com touch. Para você utilizar funções em música. E também em ligações. Eu achei esse modelo bastante confortável no ouvido. Este é um dos fones Bluetooth mais baratos. Que eu já testei. Que conta com aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Xiaomi Air Buds. Conectou bastante rápido no smartphone. Ele conta com Bluetooth 5.4. E também é compatível com este aplicativo. Este é um fone barato. Com Bluetooth bom. Tem aplicativo. Mas a bateria. Será que é boa? Ele tem autonomia da bateria. Que você consegue escutar até sete horas e meia. De música contínua. Isso vai depender do volume. Eu achei boa a autonomia da bateria deste fone. Já o volume. Eu achei que não é muito alto. Bastante parecido com o modelo Redmi Buds 6 Active. Ele também não tem um volume muito alto. Sobre a qualidade de som. Eu achei boa. Ele não tem muitos graves. Mas você consegue ativar o efeito de som com mais graves no aplicativo. O volume. Eu achei que não é muito alto. Mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. Eu não escuto música no volume muito alto. Então eu achei este fone bom. Mas se você prefere um fone com volume bastante alto. Este modelo talvez não seja uma boa opção. Mas pelo valor. Eu gostei da qualidade de som deste fone. Ele não perde a qualidade de som no volume máximo. Tem um pouco de grave. Ainda mais quando você ativa o efeito de som no aplicativo. Pelo valor deste fone. A qualidade de som. Eu achei boa. E é este o review completo deste fone. Um dos mais baratos da Xiaomi. No momento que eu estou gravando este vídeo. Um dos mais baratos com aplicativo. Com bluetooth de qualidade. Bastante bateria. E também uma boa qualidade de som. Pela faixa de preço do fone. Eu achei este modelo um bom custo-benefício. Este é o novo fone bluetooth. Redmi Buds 6 Play. Comenta aí o que você achou deste modelo. Se você quiser comprar este fone. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Participe também nos nossos grupos de promoção. Não esqueça do seu like. E se você ainda não é inscrito. Inscreva-se e também ative as notificações. E a este o review completo do novo fone Redmi Buds 6 Play.